Fala pessoal, Golzaço na área e chegando para falar sobre o campeonato rondoniense 2022. Foi definido tudo sobre o estadual de Rondônia. Estadual que para 2022 não terá alguns times tradicionais. Você vai saber tudo aqui no Golzaço. Fica até o final para você não perder nada. Você vai saber fórmula de disputa, regulamento, as datas da competição e muito mais. Se não for inscrito ainda, aproveita, já se inscreve no canal, já ativa o sininho e também não esquece aquele like. Estaduais, hein? É aqui com Golzaço. E bora falar do rondoniense 2022. Já tem tudo definido sobre o campeonato rondoniense 2022. Ficaram definidas todas as diretrizes do campeonato em reunião do conselho arbitral sobre o estadual do estado de Rondônia. O estadual para o ano de 2022 terá a presença de apenas seis clubes. E o campeonato não terá rebaixamento. Isso depois da confirmação das existências da equipe do Barcelona de Vilhena e também do Guaporé. Caso outras equipes manifestem a vontade de retornar ao futebol profissional, o caminho deverá ser feito pela Série B do campeonato rondoniense. A Série A comporta apenas oito clubes. Se tiver até oito clubes inscritos, esses já disputam a Série A. Se tiver um número aquém de oito, o excedente terá que disputar uma vaga via Série B para poder disputar a principal competição estadual de Rondônia. Como eu disse, para 2022, a competição será disputada por seis clubes. Vamos trazer agora para vocês quais os clubes que vão disputar o campeonato rondoniense 2022. Vão disputar a competição a equipe do Genos de Porto Velho. Também estará na disputa a equipe de Porto Velho, também da cidade, também da capital de Rondônia. Também teremos na disputa a equipe do Real Ariquemes, da cidade de Ariquemes. Também no interior de Rondônia, teremos de Cacoal a equipe da União Cacoalense. Também da capital Porto Velho, teremos a equipe do Rondônia. E para fechar o campeonato, a equipe do Pimentense, totalizando seis equipes. Vamos falar agora da fórmula de disputa. A competição será disputada em dois turnos. No primeiro turno, as seis equipes irão jogar entre si em sistema de pontos corridos e apenas jogos de ida, totalizando cinco rodadas. Após as cinco rodadas, a equipe que somar o maior número de pontos será declarada campeã do primeiro turno de Rondônia e também já garante vaga na final do campeonato. Os quatro melhores garantem classificação para o segundo turno da competição. Já o 15 e 6 colocado estão eliminados com apenas cinco jogos disputados. O segundo turno será disputado em sistema de mata-mata semifinais. O primeiro colocado do primeiro turno contra o quarto e o segundo contra o terceiro. Partidas essas em jogos de ida e volta com o time de melhor campanha decidindo a vaga para a final do segundo turno em casa. Os vencedores farão a final do segundo turno em jogos de ida e volta com o time de melhor campanha decidindo o título do segundo turno em casa em seus domínios. Após conhecermos o vencedor do segundo turno, essa equipe irá disputar o título de campeão rondoniense com a equipe que foi vencedora do primeiro turno. A equipe que fez mais pontos na primeira fase da competição. Final essa que também será disputada em jogos de ida e volta e já tem data para ser realizado. 1º de maio e 7 de maio. A competição também já tem data para começar. A primeira rodada está marcada para 19 e 20 de fevereiro e vai contar com o confronto entre Porto Velho e Pimentense. Também teremos Real Arequemes contra os 3 Genos. E a equipe da União Cacoalense vai jogar contra a equipe do Rondoniense. Campeonato Rondoniense que serve de classificatório para a Copa do Brasil, também para o Campeonato Brasileiro da Série D e para a Copa Verde. As equipes melhores colocadas garantem vaga nas competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol. E nós o gozaço vai seguir acompanhando todos os detalhes do campeonato de futebol do estado de Rondoniense. Se gostou do vídeo, deixe o like. Se ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve no canal, já ativa o sininho para não perder nada. Lembrando que estaduais é com o gozaço. Aqui tem tudo, hein? Segue também o gozaço nas nossas redes sociais. É só procurar por arroba gozaço que vai nos encontrar tanto no Instagram como também no TikTok. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!